o meu povo abençoado bom dia forte abraço a todos tô aqui lavando o ombinho aqui o filhote de Titanic ó tô aqui lavando ele aqui dando ajeitada para poder amanhã a gente cair no meio do mundo a gente trabalhar tá dando uma geral aqui a vocês que estão no meu trabalho que assiste meus vídeos muito obrigado viu aqui ó tô aqui lavando o ônibus já deu uma geral aqui tá vendo ó todo limpinho aqui dei uma limpeza geral e o canal é um pouco da vida no campo vocês sabem aqui ó tudo tranquilo tudo limpinho ó ó tá vendo que eu tô aqui na barragem onde era acostumado lavar o velho Titanic aqui ó todo lavadinho aí como tá bonitinho todo limpinho ó tá vendo agora vou para casa vou botar macaco na roda botar macaco na roda dá um banho de chave nele para amanhã ele tá afiado amanhã não tem reclamação quebrou porque não olhou não aqui a gente tem que olhar tem que ter responsabilidade tá não é meu mas eu tenho responsabilidade aqui ó vou fazer essa solda aqui ó esse cano aqui furou tá vendo ali ó ó ele aqui ó ó furou aí eu vou fazer a solda aqui vou soldar isso aqui agora em casa botar macaco na roda lubrificar e a pancada é essa que Deus é maravilhoso e agradecer sempre a Deus por tudo não é verdade aqui ó a gente lava aqui na barragem aqui ó a barragem aqui ó tá todo limpinho aí ó e aqui a barragem a barragem da antiga usina capricho aqui era onde a gente trafegava o dia que que maravilha e hoje é domingo graças a Deus estamos tranquilos aqui já vamos para casa chega já hora de almoço e eu ainda vou trabalhar ainda ainda tem serviço para me fazer e eu vou trabalhar e o meu abraço é Eduardo aí Alexia em Muriaé Minas Gerais um abraço para vocês meninas e obrigado por vocês está sempre assistindo o meu trabalho eu agradeço demais a vocês viu eu tô aqui olhando velho ônibus para amanhã a gente trabalhar Eduardo aí Alexia em Muriaé Minas Gerais obrigado pelos comentários tá posta vídeo lá para gente assistir também quando a gente tiver tempo viu a minha amiga Cássia Nutricionista Cássia Santana um abraço para você também minha amiga Cássia que Deus abençoe a nossa amiga Coronel Domingos um abraço para você Luciélio Agrícola também vai o meu abraço é minha amiga Silene Vieira um abraço Silene obrigado pelo apoio canal Apen também tá um abraço a todos vocês beleza quero aqui mandar um abraço também para o meu amigo Cícero Marizia em Maceió Alagoas ele sempre tá presente no meu assistindo meus vídeos comentando compartilhando tá vai um abraço também para ele Cícero Marizia o nosso amigo Agostinho Gravações também tá Cidinho Gravações o nosso amigo também sempre tá presente essa galera maravilhosa Givanilson Edilene é capa de grude essa galera minha amiga Maria Pereira também na Bahia vai o nosso abraço o nosso bom dia que Deus abençoe beleza obrigado meu povo até o próximo vídeo se Deus quiser nós estamos junto e misturado beleza um abraço galerinha fica todos com Deus assista o nosso trabalho comente e compartilhe tá certo bom dia meu povo um forte abraço e até a próxima se Deus quiser tá certo bom dia meu povo